Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando E mano, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um produto Que chegou pra mim há pouquíssimos dias E eu já vendi quase todas as unidades Tô indo fazer a entrega dele agora, já já vou mostrar pra vocês E um lucro em pouquíssimos dias, tá pessoal? Não é valor de venda, é o valor líquido Comprei por um preço X, vendi por um preço Y E o meu lucro é quase R$ 700 R$ 700 de lucro em pouquíssimo tempo no produto Barato e com altíssima margem de lucro, beleza? Então já vou mostrar pra vocês e comentar sobre isso Se vale a pena você estar investindo nesse produto, beleza? Vou até aqui um pouco antes da casa do cliente, cara Pra mostrar pra vocês o produto Que é esse daqui, ó T900 Ultra Mano, chegou 5 unidades pra mim Eu mandei, eu pedi para o vendedor Dividir essa compra, né? De 10 unidades Então chegaram 5 unidades do T900 Eu já vendi 2 esses dias atrás Hoje é terça-feira, tá? Chegou, acho que, quinta-feira Hoje eu vim entregar 2 unidades para um cliente E eu acho que um amigo dele vai comprar a outra unidade Que é essa daqui Nesses relógios aqui, cara Saíram pra mim por R$ 325,00, se eu não me engano Acho que eu paguei mais ou menos R$ 65,00 em cada um As 5 unidades, eu vendendo a R$ 200,00 São R$ 1.000,00 São R$ 675,00 de lucro, tá pessoal? É de lucro Não é o valor da venda, beleza? Em pouquíssimo tempo, cara Relógio que tem excelente saída Versão ultra de 45mm Sistema muito bom O relógio que eu recomendo pra vocês Beleza? Aí pessoal Deu bom a nossa venda Bora lá pessoal Retornar agora para Brusque Cara, eu não sei se eu comentei no começo do vídeo A cidade que eu vim fazer a entrega hoje É Blumenau É a mesma cidade do vídeo de entrega O último vídeo de entrega aqui do canal Beleza? Se você não assistiu, cara Tem vídeo de entrega Tem vídeo respondendo comentários Inclusive pessoal Eu fiz um vídeo respondendo os comentários Só que eu não parei pra responder os comentários Pra curtir os comentários Nem nada pessoal Porque tá uma correria danada Esse negócio de fazer os vídeos Editar Fazer esses vídeos respondendo, né? As perguntas E fazer as entregas e tudo mais Cara, vários outros trabalhos Tem que tirar foto de um monte de modelo Que eu peguei ainda Não fiz anúncio Então eu tô perdendo o tempo de fazer o anúncio Porque eu não tô tendo o tempo, né? De fazer as fotos As descrições de todos eles Então eu não tô conseguindo parar pra responder, tá? Daqui a pouco eu tiro um tempinho ali Pra responder vocês ali escrevendo Beleza? Mas tem o vídeo aí O último vídeo Foi respondendo os comentários Muito obrigado aí Todo mundo que tá comentando Beleza, pessoal? Cara, essa venda aqui Ela foi um total de 640 reais Ele comprou 3 unidades Foi ele mais 2 amigos Acredito Tava ele mais um amigo Mas acho que ele comprou Pra mais alguém que não estava ali no momento Mas enfim Foi 3 T900 Ultra E ele comprou mais uma pulseira O valor total dessa compra aqui Com frete Com tudo Foi 640 reais Beleza? Na verdade acabou Que eu fiz o valor da pulseira Mais barato Ia ser 620 Ia dar A pulseira Eu ia vender a 40 reais Aquela pulseira o seno Só que daí eu fiz a pulseira por 20 reais E ficou 640, tá? 20 do frete 20 da pulseira E 200 reais De cada T900 É lógico Que eu pago mais ou menos 65 reais Pessoal Já tem uma versão De 49 milímetros Tá? Eu vou deixar o link na descrição Desse T900 O mesmo que eu vendi Quando você for fazer a compra Se você quiser Essa versão de 45 milímetros É só você pedir pro vendedor enviar O smartwatch T900 Com o aplicativo Rife Fine O outro relógio A outra versão Do T900 Ultra De 49 milímetros Ele usa o aplicativo HiWatch Cara O HiWatch É o mesmo aplicativo Do T800 Ultra Eu usei no T800 Assim Eu usei não, né? Os meus compradores estão usando Ninguém reclamou Então acredito que esteja indo bem Esse aplicativo Antigamente ele não era muito bom Acredito que ele tenha melhorado Porque eu não tive reclamações Então eu vou optar Por essa nova versão De 49 milímetros Com o aplicativo HiWatch Beleza? Aí fica a critério de vocês Se vocês quiserem Essa versão de 49 milímetros É só fazer a compra normal No link que eu vou deixar aqui Se vocês quiserem Essa versão Com o aplicativo Rhyfine Então vocês mandem A mensagem para o vendedor Pedindo que ele envia Essa versão Beleza? É só especificar ali O aplicativo Beleza? Cara, esse vídeo aqui Ele é específico Sobre esse produto Eu queria recomendar para vocês Porque tem um excelente lucro E tem uma procura muito grande Uma saída muito rápida Cara, são quase 700 reais Em pouquíssimos dias De lucro, tá pessoal? Isso aqui não estou falando O valor da venda, né? O valor dos 5 relógios Deu um valor de mil reais Que me sobraram aí Quase 700 reais De lucro Beleza? Então a recomendação é para você Que está começando Que quer ideia aí De produtos diferentes Que são chamativos Eu sei que o T900 Não é nenhum lançamento O pessoal já comercializa Há algum tempo Só que continua Sendo uma excelente opção Beleza? E tudo que eu estou conseguindo Vender bem aqui Eu passo para vocês Porque eu acredito Que pode ajudar vocês A venderem bem também A ter boa saída A ter um excelente lucro Beleza? Esse é que é o intuito aqui Desse vídeo Pessoal Se vocês gostaram Dessa recomendação Comenta aqui no vídeo O que vocês acham Desse produto Se vocês já vendem Ou se pretendem vender Sobre o lucro E etc Deixa um comentário aqui Ou sobre qualquer outro assunto Que vocês desejarem Deixa aqui nos comentários Sempre respondo tudo Mesmo que as vezes Eu demoro Mas sempre respondo tudo Curte esse vídeo aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like aí E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beleza? O vídeo de hoje foi esse Valeu Falou E até a próxima